Como vai? Passando aqui rapidinho, só para avisar você que em breve eu vou anunciar o dia de lançamento do curso Acorde e Escala, como estudar para improvisação. Eu estou cadastrando, fazendo um cadastro de pré-reserva para 30 pessoas, para os 30 primeiros alunos, com descontos especiais. O valor de lançamento do curso será R$ 247,00, podendo ser dividido em até 12 vezes. Mas eu preparei para essas 30 primeiras pessoas um cupom especial de desconto. As 10 primeiras, um cupom de 61% de desconto. As outras 10, 50% de desconto. E as outras 10, 25% de desconto. Então, um valor incrivelmente baixo para um curso de 3 anos de acesso. Só o e-book de mais de 200 páginas que você recebe dentro do curso já vale o valor. Mas atenção, a lista de reserva para os 61% de desconto já está esgotada. Agora eu abri a lista de 50% de desconto. Então, se você tiver interesse, envia um e-mail para mim no e-mail richardferrarine.com.br ou envia um WhatsApp para mim no telefone 15 99844 9700 falando do seu interesse, que eu reservo para você um desses descontos. Como vai funcionar? Eu vou usar a sua informação apenas para entrar em contato com você um ou dois dias antes do lançamento e avisá-lo de que você tem 48 horas para utilizar o seu ticket para comprar o curso com desconto especial. Então, não se preocupe que você não tem que fazer nenhum tipo de pagamento antecipado para fazer a pré-reserva. Você vai poder ter todos os detalhes sobre o curso antes de fazer a sua compra. E só se realmente for do seu interesse, você adquire o curso. Então, aproveite. Eu estou abrindo a lista de 50% de desconto. Então, são os R$247,00, que é o valor de lançamento, só que é metade desse valor. E ainda podendo dividir em 12 vezes. Aproveite e mande seu contato e seu interesse para esse pré-lançamento.